Minha casa, venha na minha vida Nesse povo, minha estrutura Sai a cor da bateria Minha cidade, minha santidade Quero passar somente a Ti O meu Senhor é meu bem maior Faz o que vai ter em mim Vamos saber É o som O mais alto Que eu puder Saldade ver Olhar para Ti Me chamar do ar Não pare Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, Senhor Sofrer pelo demais Me dá tudo mais O amor pra Te seguir Eu preciso de Ti, Senhor Perda na minha casa Perda na minha vida Mexe com a minha estrutura Vai a bola da ferida Me inspirar em santidade Quero amar com a verdade Porque o Senhor é meu bem maior Faz o meu mar, crente de Deus E eu vou vir a graça Entra na minha vida Mete como é a estrutura Saiba todas as filhas Me ensina a ter santidade Quero amar com a verdade E o Senhor é meu bem maior Faz o meu mar, crente de Deus Com a verdade, crente de Deus Obrigado Obrigado.